Sim, é isso mesmo, eu não tô louco, não é clickbait nenhum, antes que venha algum engraçadinho aqui. Hi-Fi Rush, um grande exclusivo de peso da Microsoft, que foi lançado o ano passado, na minha opinião, um dos melhores jogos do ano passado, e sem dúvida nenhuma, pra mim, a revelação, a surpresa que nós tivemos em 2023, está pra ser lançado em outras plataformas, ao que tudo indica, inclusive no Playstation, galera, é sério, não tô zoando, aparentemente, a gente vai estar falando sobre isso ao decorrer do vídeo, mas aparentemente o jogo foi listado na Austrália pra Playstation 4, entre outras plataformas, então até Playstation 4, geração passada, pode estar recebendo Hi-Fi Rush daqui a algum tempo, e eu acho isso animal. Quem me conhece, quem acompanha o canal aqui a algum tempo, sabe que eu não tenho essa tara, esse cilminho besta de Ah, exclusivos não podem ser lançados em... Mano, nada a ver, na minha opinião, eu acho que jogos bons, jogos fora da curva, jogos que realmente são interessantes, né? Quanto mais pessoas tiver a oportunidade de jogar, de experimentar, de vivenciar aquilo que eu vivenciei e tal, eu acho que é legal, é bom, entendeu? E, aparentemente, como eu falei, vai acontecer isso com Hi-Fi Rush, e é o assunto do vídeo de hoje. Mas antes, eu sou o Kalil, e você está no Gamer Liu Game. Seja muito bem-vindo ao canal, espero que, se for a sua primeira vez aqui, você possa gostar demais do conteúdo que nós produzimos com muito amor todos os dias. Seja bem-vindo mesmo, até você que vem pra cá, assiste o vídeo, não se inscreve, vai embora, não tem problema. Só de você vir, eu já fico feliz demais. Quem sabe um dia você deixe a sua inscrição aqui. Nós temos aí a audácia de desejar, né, alcançar até agosto 200 mil inscritos. E se você se inscrever, claro, você vai estar ajudando isso agora. Então, dá essa força se você quiser, mas caso não, tá tudo bem. Bora lá pro vídeo. Então é isso, pessoal. Pra quem não tá ligado, né, Hi-Fi Rush, ele é um jogo exclusivo de Xbox e PC, tá? Pra lá de aclamado, é dos mesmos criadores de The Evil Weaving, né, um e dois, por incrível que pareça. E ele foi anunciado num evento no início do ano passado, e ao término do anúncio já falaram, ó, tá aí, tá no Game Pass, vai lá, joga. E a gente pirou o cabeção, porque o jogo realmente é muito melhor do que você tá vendo aqui, né? Ver o game é uma coisa, jogar é completamente diferente. O game, ele tem como foco a musicalidade. E isso pega no coração de todo mundo que gosta de música, quem é músico. Porque tudo que acontece no game envolve música e ritmo, obviamente, né? O personagem, ele se movimenta conforme as batidas do ritmo. Todos os golpes que você dá são ritimizados. Inclusive, cara, o cenário inteiro do game, ele é, né, ali fica mexendo, balançando, tampa de bueiro, fumaça, tudo de maneira rítmica. E isso, claro, chamou muita atenção, porque é algo que nós não tínhamos visto até então. E eu fico muito feliz quando aparece um jogo, assim, completamente fora da casinha. Porque mostra, né, que videogame não precisa ter vergonha de ser videogame, né? Jogos não precisa ter vergonha de ser jogos de videogame. E é o que acontece aqui. Tudo que você vê na tela brilha, aparece aqueles bom, bang, pum, né? Que quando você bate no cara, você realmente tem a sensação de estar jogando um game. E isso é muito divertido. Todas as piadinhas, as coisas sarcásticas que acontecem, a localização primorosa que colocaram aqui. Enfim, é um jogo 10-10 pra mim. E, ao que parece, ele vai sair, sim, pra outras plataformas. Como também existe rumores de que outros exclusivos da Microsoft também possam chegar em algum momento em outras plataformas. Não sei qual a estratégia, né, a Microsoft tá tendo agora ou tá pensando e tal. Mas eu acho isso muito legal. O saldo final de tudo isso é que mais pessoas vão poder experimentar no seu console coisas incríveis que só existem no outro console que ele não tem, né? Que ela não tem. Eu acho isso muito legal. Como, por exemplo, o que tá acontecendo há algum tempo já na Playstation, né? De diversos jogos irem, né, pro PC. Inclusive, ontem foi anunciado que Horizon Forbidden West vai chegar numa versão por nome Complete Edition. Isso é oficial já que eu tô falando. Foi anunciado ontem, tá? Ele vai chegar pra PC ainda no início desse ano. Cara, é maravilhoso, saca? Bom, vamos lá pra notícia. Aqui é do site meu PlayStation. Sempre pego notícias dos caras. Os caras são bons, né? Eu gosto. Tá dizendo o seguinte. Vem aí, Hi-Fi Rush é classificado pra Playstation 4 na Austrália. Olha aí, jogo da Microsoft, ao que tudo indica, pode mesmo ser disponibilizado em outros consoles. Os rumores se intensificam. Ao que tudo indica, pode ser que Hi-Fi Rush, exclusivo da Microsoft, realmente seja lançado em outras plataformas em breve. O jogo apareceu no órgão de classificação etária na Austrália como um título para PC, Playstation 4, Nintendo... Cara, esse jogo é a cara de Nintendo Switch, cara. Que delícia deve ser jogar Hi-Fi Rush num Nintendo Switch, velho. Olha aí. Mobile, celular, olha aí, mano, né? Xbox One e Arcade. Hi-Fi Rush é um jogo de música que combina ritmo e ação pra criar uma experiência única. Nele, os jogadores mergulham em um ambiente vibrante repleto de batidas e melodias, enfrentando desafios musicais, enquanto exploram cenários dinâmicos. O que eu comentei com vocês. O objetivo é sincronizar seus movimentos com a música, mostrando habilidades de ritmo e reflexo pra alcançar pontuações mais altas, com uma variedade de faixa e níveis. Ele oferece uma jornada divertida e envolvente para os amantes de música e que só quer mesmo se divertir. Essa é a proposta. Lembra que eu falei? Que jogos de videogame nem sempre precisa ser aquele negócio realista, que causa aquele sentimento de emoção. Não, cara, às vezes você só quer se divertir, bater nas coisas lá, nos bichos e num negócio que brilha. É isso, saca? Hi-Fi Rush é um jogo de videogame que não tem vergonha de ser jogo de videogame. Outro título, o título, né, tem excelente recepção e crítica e tal, alcançando aí 89 e 87 no Metacritic. Vale lembrar que ainda há outra especulação de Sea of Thieves chegando também pra Playstation e Nintendo. Eu mesmo, eu nunca joguei Sea of Thieves, tá? Tenho aqui meu Xbox, meu Xbox Series, mas eu nunca joguei. Preciso jogar, a galera diz que é um excelente jogo de pirata. A gente vai se aventurar por esses dias. Ahn, ó, Hi-Fi Rush nunca teve versão pra Playstation. Então, basicamente, o responsável pelo game e tal, o diretor, tá dizendo que... Teve boatozinhos, burburinhos, né? De que existia uma versão pra Playstation e aí, quando compraram a exclusividade na Microsoft, eles não... Não, nunca teve. O jogo sempre foi um exclusivo da Microsoft, tá? E que agora pode ser que apareça aí em outras plataformas. É isso, caras. Isso pra mim é muito legal. Já dei minha opinião aqui e estou reforçando que sim, que venha, né? Eu acho muito legal, sim, o lance de você ter os exclusivos, tá? Só que, cara, depois de um tempo e tal, não tem problema nenhum, né? É disponibilizar pra outras pessoas, pra outras plataformas. Então, eu acho isso muito legal. Mas, essa é só a minha opinião. Qual é a sua? Você acredita que é uma boa jogada? É legal trazer Hi-Fi Rush pra outras plataformas? Você não acha legal? Comenta aqui, não tem problema nenhum, tá? Você pode comentar. O canal, ele não é um canal de flame, vocês já sabem. Não é um canal de console war, tá ligado? Muito pelo contrário. Aqui, a gente joga de tudo e apoia tudo. Desde que seja bom, desde que seja videogame, a gente tá jogando e dane-se o mundo, tá ligado? Então, assim, ao comentar aqui no canal, leve isso em consideração. Porque as pessoas aqui são pessoas que não curtem esse tipo de coisa, tá? Dê a sua opinião, mas seja educado, né? Ao expressar. Seja educado também com a opinião contrária à sua, da galera que vai estar comentando. E tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Você tem o seu espaço aqui pra isso, pra dar a sua opinião. Mas, saiba se expressar, tá bom? Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui, hein? Espero que vocês tenham... Deu até vontade de jogar Hi-Fi Rush, né? Acho que eu vou fazer algumas lives, mano. Não sei. Vamos ver. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau.